E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dick, trazendo aqui o World War Z. A gente está fazendo o Mod História, e agora a gente vai fazer Kanchatka. A gente já fez Roma, Marsella, Tóquio, Moscou, Jerusalém e Nova York. Agora vamos fazer o episódio 7, Kanchatka, Inverno de Matar, e bora lá. Para quem está acompanhando a nossa gameplay, isso aqui é do cruzeiro que a gente fez, que estava com infectados dentro, só que parece que deu ruim. Suba a bordo do velho cruzeiro e procure combustível. Ao chegar em Kanchatka, os japoneses abandonaram o cruzeiro caquético e construíram um assentamento. Agora, com a chegada do inverno, os refugiados se dão conta de que não tem combustível suficiente para sobreviver ao frio. É aí que tá, né? Sobreviver ao frio precisa de combustível. Esse suco está trazendo em todos os quilômetros, Miles. Nós realmente vamos entrar lá? Se você quiser frio até a morte este ano, então sim. Então vamos lá, né? Procurar combustível, procurar outras coisas. Eita! Nossa, tá congeladão, hein? Tá, e como é que a gente vai chegar lá? Deixa eu ver o caminho aqui pra nós. A gente tem que ir por... É, a gente tem que ir por aqui mesmo. Eita! Eita! Subi lá em cima. Subi lá em cima. Subi lá em cima. Man, this is Kim-4 at the marina. Do you realize? Oh, shit. Vamos, check it out. Marry you camera. Too much noise! Go! Reload! Go! Yeah! Yes! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Eita Achei que tomar cuidado Senão a gente vai ficar sem munição de chegar lá, né E já tem coisa pra gente fazer aqui Preparar defesas Vamos ver se eu acho mais alguma caixa pra nós aqui Não, 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 não Voltage grid running Vamos vindo aonde O cara tá sem munição, velho Tá aqui em cima Eita, tá vindo muito You are in my world now Go for headshots I have a defense gear He won't let go Reloading Onde mais vai vir agora? Ah, vai vir ali Reloading Tap them down Fire in the hole Muito bom, a gente conseguiu segurar Usar uma vida Iroji 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 tava com a vida bem baixa, vamos conversar com os russos aqui Iroji Iroji Beleza Beleza Só que eu gastei granada, né Cara, não queria ter gastado granada Então vai o seguinte Eu vou pegar a granada que tem aqui Nossa, tem mais uma aqui Danato A gente vai lá agora Nossa, a outra torreta tá boa ali Bora Beleza, tem nada aqui Lossians We'll find your team Where should we start? They were headed for the ship's atrial We want to trust that you help us in return Você tem o meu trabalho. Reloading! We gotta move! Bravo! Eu pensei que ele nunca vai dar. Eu estou reloading! Você não está no TAN! Ele está afundando mesmo. Olha o tamanho desse buraco que fizeram nele. A flamethrower. A raiou-a-vou-jout. Tanks empty. Maybe we can buy some fuel. I see a big one! Hey! Watch yourselves! The bull is dead! Somebody shot me! I see a big one! I see a big one! I see a big one! Oh! O navio vai afundar mesmo. Olha o barulho. Não vazar daqui. Vamos lá! We're under fire! Anybody found the fuel? Nothing! Keep searching! Continuar procurando. Jackpot! Achou? Achou! Vamos para onde agora? Para abastecer o tanque. Vamos para onde está! Reload! Reload! Eu não vou destruir sem pegar munição, né? Aí não dá. É lá dentro? É por dentro. Espera aí. Deixa eu ver. Ou é por aqui? Ah, é por aqui. A porta está clara. Todos se juntem. Então vamos. Vamos! 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 O que é o caminho mais direto para o atrium? Há estrelas na frente dessa sala. Eu tenho uma negativa suspicão de confiar os russistas. Tem uma torreta aqui, hein? Olha os piscos vermelhos. Olha os piscos vermelhos. Tem uma torreta aqui, hein? Olha os piscos vermelhos. Eu vou... Para a show. Cadê o show? O show, a vida para você. A próxima vez, assista-se. Muito obrigado. O que está aqui? O que está aqui? Beleza. Cova-me! Estou retornando! Você ainda não está pronto. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Estou retornando-se. Estou retornando-se. Estamos atendo para ir A redecip for mercado. Ele não tem o poder. Tudo bom pessoal. Muito bom. Reload! E aí? 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 O que era? O que é isso? O que é isso? Puxível! Reloadando! Reloadando! Encontrar mais combustível. Acabou! Vamos para o generator! Nós precisamos chegar lá. Acabar um pouco! De desmantelamento da sociedade. É uma coisa essencial. Pegar um negócio aqui. Tá cheio? Tá. Cuidado! Nós temos um jumper. Nada. Nós temos que resetar o sistema. Precisa de um jump. E ele vai derrubar a força. Vou evitar gastar esse... É lá embaixo, velho. Eu vou evitar gastar esse nosso lança-chamas aqui. Porque a gente pode acabar... A gente pode acabar precisando, né? Vamos lá! Ligar o negócio aqui. a gente tem tempo para ligar eles em usar o elevador e o bom e aí 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 como é que eu vou preparar essas defesas aqui velho é uma escada aqui está por isso que eu tô fazendo e tem que achar as caixa agora procurar essas caixas e vai ser bem eu vou achar essas caixa para a gente colocar aqui pra proteção que aqui Ele vai encher de inimigos. Vou ficar com o lança-chamas que... Eu posso trabalhar com isso. Eita, já está vindo. É isso aí. Você está em meu mundo agora! Vá em casa! Não! Não! Não há mais rumo! E pegar a granada. 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 Tem que proteger eles e pegar munição velho, bem difícil isso hein, eliminar, tem alguma torreta aqui? Tem. Ok? Tchau! Tchau! Você está na minha vida agora! Cantanho, help her, por favor! Cantanho! Tchau! 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 Zika está tentando... Fira em o hall! Você está em meu mundo agora! Fire in the hall! Não estou com a hola! Não estou com a hola! Não estou com a hola! Você não está com a hola! Não estou com a hola! Não estou com a hola! Você está em meu mundo agora! Fugiu do navio! Bora fugir! Já era para ter fugido antes, né? Mas fiquei ali... Fiquei ali me divertindo! Obrigado! Eu te dou a minha vida! Não deve nada não, moço! Você nos dê o poder nuclear! Nós fizemos um acordo! Alega e seus acordos! Parece que estamos trabalhando juntos agora! Estou com a hola! Estou com a hola! E tudo, né? Fugimos do Japão! Aí... A gente parou aqui, né? Em Kanchatka! Aí deu tudo isso, né? Muito bom! E foi isso, pessoal! Muito obrigado pela presença de vocês, pessoal! Valeu! E fui! E foi!